Vou deixar ela aqui, porque só tem coisa que eu não vou usar Tem uns blocos da lua, né? Ah, tem maçã aqui, ó Vou precisar de maçã Vou deixar ela aqui, que eu não vou usar Beleza, eu vou fazer uns presuntinhos desse, né? Isso aqui eu tenho que andar com a seringa, é sempre bom Essa varinha, eu vou guardar ela aqui Shilling também, não vou usar Mais alguma coisa eu vou usar, galera? Isso aqui, aqui, isso aqui, aqui No que eu acho que não vai, não Selo espacial Hum, esse selo espacial é pra dar aquele rollbackzinho, né? Eu tenho minha mochila de artefato Deixa eu tirar essas porra daqui, mano Não vou usar nada daqui, mano Nem a linguinha, velho Talvez a linguinha, velho Minha espada tá ficando sem durabilidade, né? Totem Eu tô com empilhador, talvez eu precisasse de XP, né? Beleza, eu vou presunto Pra fazer esse presunto, eu preciso de... Dois meses que decidi te adotar como meus tremer de sempre Mano, presunto eu já tenho bastante aqui, galera Obrigado, obrigado pelo carinho Presunto Então, aquela hit kill lá, mano É que eu acho que é embaçado, galera Aquela hit kill lá não compensa Faz sentido pra vocês, mano? Aquela lá é só pela resenha, tá ligado? Só pela resenha, entendeu? Se não, os caras podem ser que dão É pra marra, é pra... Entendeu? É, pô Vou fazer no meu... Aquela lá é pra, né? Não é pra... Só uma resenha, uma brincadeirinha, tá ligado? Claro, se meu filho estiver sofrendo perigo também 35 meses É, é, pô Deixa eu ver o que que falta aqui Nós já estamos com remendo O que mais vai precisar, galera Que vocês acham? Mano, pior que a última vez, mano Gastei muita XP Muita Tá ligado? Muita XP, mano Vou precisar só pra não gastar minha espada Papetinho legal isso aqui, mano Né? Pegar uma XPzinha, né, mano? Pô, tô achando que tá fraco aqui o bagulhinho A gente tem que mexer nessa farm aqui, velho Tô achando não, tá? Deu algum ruim aqui, mano A porra não vai mais rápido, não? Eu já tinha configurado Tem que botar mais roda d'água Será que nerfaram, mano? Não, não tem nada a ver isso, não Ó, eu tô com 65 ponto Pior que parece que não tá tão forte mesmo, não É que na versão nova agora tem como Mano, enchei isso aqui, velho Não sei Eu tô com a falsa sensação de que não tá tão boa, não A gente vai precisar de XP pra consertar os itens, tá ligado? Eu não sei a que nível que a gente vai Porque, mano, a última vez foi muito bicho, mano E aí eu acabo ficando tancando Deixa eu ver um negócio aqui, mano 92 é o limite, pô Não dá pra ser mais rápido que isso, não Só se eu fizer mais roda Vou deixar isso mais roubado, velho Pra ver se funciona O braço As pedras não tão funcionando, pô Mas tem 50k de pedra O problema não tá na pedra, não, mano Aqui eu... Coisa ia até ver O Denis ia ver também Entendeu? Consegui deixá-la no máximo muito roubada Então é o que eu vou fazer Mano, 66 É que eu não sei se isso já dá bom no remendo da armadura Pra juntar Boa tarde Use o XP da base Já usei o meu XP todo, velho Mano, é que a armadura tá embaçada agora, hein, mano Mano, muito top, mano Mano, é que a gente tinha ido com quantos da última vez? Vocês lembram quantos que foram? Ou não? Lembra ou não lembra? Acho que tava com 80 e caralhada, não? É que eu gastei tudo pra fazer as armaduras, velho Tenho quase certeza, velho Apesar de que também, mano A gente tá pensando que vai rolar alguma coisa Às vezes nem vai, pô Tá ligado? De tipo assim, porradaria Às vezes nem sei também se vai rolar alguma coisa Se a gente vai ajudar em alguma coisa Porque pelo horário aqui É, pô Porque, mano, na minha cabeça não faz sentido Na minha cabeça não faz sentido Tipo, a Bia tá ajudando E do nada a gente tem que enfrentar É porque talvez eu não saiba Se esteja rolando alguma coisa que eu não sei, né Também tem isso Vai saber Bom, deu pra pegar o 70 Tá subindo um pouco o XP Mano Isso aqui é o quê? O Araldo pode tentar atrapalhar Você tem um ponto, velho Então, por não estar vendo as livres Ultimamente é que eu estou focado na academia Puta, mojo Que isso? Mas tá malhando o dia inteiro? Caralho, tá malhando o dia inteiro? Meus amores Quem puder fazer a boa de subizão Quem estiver chegando agora Mandar aquele boa noite Até quem não fala muito Mano Tem bastante gente aí Que às vezes não seguiu nenhum canal Deixa eu até botar pra você conseguir falar Mesmo que você seja seguidor recente agora Agora você consegue falar Mesmo sendo seguidor recente Então você consegue fazer essa boa, tá Só pra você saber mesmo Vou até abrir um pouco a janela ali Pra dar uma aluminhada Sou novo? Não Dá pra saber que é novo 70, pô 70 não é possível, galera 70 não é possível, pô Não é possível Bom dia Não, que isso, pô Metralha, brigadão, viu, mano? 100 não dá não, pô 100 é muita coisa Mano, tá vindo bicho Fadinha que é trefe Essa aqui, hein, velho Mano, é que eu acho que Mano, eu tô com medo de levar tanto hit Porque ele já recupera na hora É insta, mano Isso que é foda, mano Esse é o bicho que dá mais XP Não, mas é o melhorzinho assim De se upar, tá ligado? Tipo, é porque eu não sei se é pouco Aqui minha barra aqui Se fosse com um upgrade Ela tava aqui em cima Tá ligado? É que como eu coloquei os upgrades, mano Fica bizarro, tá ligado? Mas, mano, 71 é muita coisa, pô Eu tô com medo de, tipo assim Se tiver bicho, mano Eu tô fodido, velho Mano, radioativo Já fiz tudo que dava, mano Não, a gender é melhor Bota mais roda Teria que botar depois, mano Talvez eu aumente isso aqui Eu bote mais pro lado Ou faça mais roda em cima Se tiver como É que essa é a maior roda que tem, né? Mano, pior que a gente pegou um motor mesmo A gente pegou um motor lá na lua Um motor criativo, pô Aquele motor criativo é perigoso, hein? Aquele motor é perigoso É porque aquele motor é criativo Tipo, a gente explodiu a fábrica do Araldo Tá ligado? Tá ligado? O que ele faz, basicamente, ó Vou te mostrar Ele é um motor Ele é Ué Leite Motor Como é que é motor? Como é que é motor? É Não é É Como é que é o nome do motor? Não tem ele ali Não, não era pra aparecer Mas ele era pra estar aparecendo Ele é um motor, mano Que, basicamente Ele dá energia sem precisar da roda Só quem é ADM tem Só que, tipo assim O Araldo botou uma base na lua E a base na lua dele não é fortificada A gente foi, explodiu E pegou um motor Resumidamente é isso É isso, pô E aí é um motor que não Você só monta a máquina Você coloca aqui atrás Ele já funciona Ele gera energia sozinho Porque ele é infinito Existe isso no No Create também É... Por exemplo Energia, ó Sabe aquela célula Que a gente faz? Existe essa Que acumula 200k Sudoeste regresso E existe a que acumula Gabi Peixe Existe a que acumula 1.6, né? Não é bem 1.6 É 3 e pouco Isso é dia E Porque quando converte Vira 3.2 E existe a criativa Essa se colocar do lado Ela gera energia infinita Não precisa fazer carvão Não precisa fazer nada Entendeu? Mas não tem, pô Mano, eu acho que 74 aqui, mano É muita experiência, galera Eu não sei quanto Isso equivale, não Mas é muita coisa É como se equivale Esse é o quê? Level 100, mano? Não é possível Vem, mano Deixa eu desligar essa porra aqui Senão eu vou sofrer aqui, mano Ainda botei o gancho de XP, pô Chora pro arco, mandou 2 reais Gabi depois separa um tempinho Pra focar em fazer um arco bom Isso vai ajudar Vou fazer, mano A gente já vai focar em breve já Chora pro arco, entendi, mas Vamos lá Dá até mensagem pro baixininho aqui Vamos lá 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 Não importa, mandou dois reais Oi, Fischweiter filme hoje Os últimos Vingadores Certeza que dez Beleza, não chega lá já Deixa eu ver o que faltou Tem o Pachado Não sei o que faltou O que está faltando? As relíquias estão padas Eu também nem acho que vai ter luta Mas diante do que aconteceu antes É melhor estar preparado Nada a ver O cara já demora Para pegar a foto Que isso Que isso Olha os caras Está lagado Eu estou pensando em matar o Guzeiro Está mesmo Está mesmo Está mesmo E aí, Gabi? E aí, de boa, gente? Como é que vocês estão? De boa? E aí, mano? Entra aí, pô Deixa eu perguntar para você Você conseguiu o negócio para cortar? Qual que é a piada? Fala para mim Não, não é nenhuma não Estou falando sério agora Não é resenha não Não, não Não consegui nada É porque o Mara estava com dificuldade Eu juro para você Não é piada essa porra Não é piada? Não, não estava conseguindo cortar não, mano Mas eu estou em busca A gente vai conseguir ainda Cortar, né? A gente respondeu na hora Bota o fé que vocês vão Bota o fé que vocês vão Não, não O cara acha que é piada Não é piada, não A gente está com dificuldade mesmo Bota o fé que vocês vão conseguir, mano Você é louco Caraca, não consegui E aí, menininho? Você já está mais tranquilo? Está nada, né? Não estou Estou indignado ainda Está no ódio Você está indignado ainda? É, mas não tem como não ficar, né? Você está indignado por quê? O que aconteceu? Pô, Imário Você está meio foda, né, mano? Você está meio foda Você fica reconstruindo O que aconteceu? Tentei lá na fábrica, Imário É, geral morrendo Pô, vocês é louco Fiquei naquela fábrica lá Vocês que é louco Eu sou normal Imário está de óculos Cheio esse óculos aí, filho Não dá para ver nada Não, não, não Estou com a olheira, filho Orelha? Estou com a orelha Estou com a orelha, não Estou com a orelha É por isso que ele está usando o óculos Se não tivesse, ia cair Segurar, né? Como é que vai segurar? Tem que fazer isso daqui Então, eu arrumei um negócio lá em casa E coloquei lá uma sala Depois eu te mostro bonitinho Fez uma sala Eu mostrei para o pé aqui, já Toma É, colocando algumas As informações aqui Mais básicas ainda, né? É foda Entendi, entendi Você quer dar uma olhada lá rapidinho? Vou, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Depois eu vou voltar aqui já já Só vou mostrar para ele Vai lá, vai lá Vê, 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 vê Não, nós vai estar comendo a comida do Billy Vai lá com seus amigos Vai lá com seus amigos Que porra Moleque maluco Aqui, aqui, ó Ainda não Ainda estou abrindo Eu estava só arrumando, assim As paradas Tem que botar uma parede visível, tá ligado? Papo reto É, não Mano, abri isso agora, tá ligado? Agora Eu abri os bagulhos e coloquei Aí eu deixei as fotinhas aí Para a gente fazer os bagulhinhos A gente não botou nenhum totem lá, mano É, então Eu fui lá hoje Fui lá hoje Para tirar as fotos Calma aí Essa aqui é a sua letra? Não estou duvidando É, mano É feio demais É feio demais Eu sei Não, pô Mas é porque foi no, sabe? Foi no mouse, sabe? Entendi, mano Caligrafia do B aqui está maneiro Para, cara Estou brincando Está bonito, está bonito Caralho, ficou maneiro, mano Ficou maneiro Olha, desenhei até um bigodinho ali no Aralda O desgraçado monocelho ali, ó É mesmo Tinha que desenhar E olha aqui, ó Olha aqui, ó Coloquei uma pedrinha na testa do Jota Impressionante Como parece o Aralda É mesmo, velho Se você olhar bem assim, mano Se olhar bem, mano Se a gente olhar bem aqui É a mesma pessoa, velho Cara, esse é o plot, velho Estou falando que esse é o plot, velho É aqui, ó, menininho Esse aqui é o estagiário, ó Eu vi ele uma vez só E nunca mais vi ele, mano Eu também fiquei com dúvida De onde isso? Quando que você viu ele? Mano, agora que eu percebi Cadê meu... Oxi, cadê o meu alfabeto? Eu tava aqui, filhos das... Quem pegou essa... Não, eu vou ficar puto Na moral, velho Eu tenho lá em casa E eu faço cópia Ou qualquer coisa, pô Porra, vai tomar no cu, mano Tá vendo? É foda, mano Esse bagulho de... Mano, mas é pior que Ninguém sabia dessa sala Só o pack, velho Hum, então você já sabe Quem foi, né? Porque eu acabei de entrar... Mano, se não foi o pack Não tem como ter sido Eu acabei de chegar Tá porreto Só... Tá porreto, tá porreto Porra, Sherlock Aí é foda, hein, Sherlock Não, mas eu não... Mas é porque ele não tava também Ele acordou agora, né? Então eu não sei Ele tinha acordado antes Mas eu vou perguntar pra ele De qualquer forma Provavelmente ele pegou O que é a Arcanha? Aqui tava bonitinho Nossa, foi difícil Fazer isso aqui, menininho Não, imagina que seja Porque cada... Clica o botão direito aí Cada partezinho, ó Tipo, é um... É um tranquinhozinho só Daí eu de ficar juntando Nossa Mas foi de boa, foi de boa Na verdade Dá pra fazer, tipo... O cara quiser fazer Tipo, um coraçãozinho Ah, mano Pode ser que as telas Podem ter só sumido mesmo Tá ligado? Por coisa do destino Boa, menininho O que é a Arcanha? É um coraçãozinho É, eu só botei ali Porque foi o espaço que deu Tá ligado? Boa, boa Só pra ficar Não, vamos voltar lá, então Mas é só isso Agora eu quero montar Uma sala aqui Pra fazer as investigações Também Tomar cuidado Com a tal da... Da Bia Rauch Também, né? Bia Rauch Tá porreto Eu coloquei ali na quadra Aliada? Até quando? Olha Porque a gente vai... Mano, mas assim, cara Eu não sei, velho Eu tô muito... Assim, a palavra correta É indignado mesmo É porque, pô Pensa comigo Logo no dia Que eu confrontei O prefeito, mano Pô, ele poderia Do nada Três horas depois Ele se encontra com o Araldo Coisa que ninguém Nunca tinha visto, pô Papo reto Não, tá vendo? Muito estranho Por que isso, pô? Por quê? Não sei, mano Por que ele faz Um negócio desse? Será que ele tá tentando Mostrar a verdade? Será que ele realmente é um Araldo? Não sei Bar do Bira Bar do Bira Mano, eu não sei O Araldo Ué, meu Deus Ô, meu Deus Tomara que eles foram Pra fábrica lá E a gente já viu o nosso todo Olha, eu vou ser bem sincero O Jota falou contigo, né? Esse rolê O Jota O Jota O Jota V, né? Não o prefeito Mano, eu Mano, você sabe Que esses 25 dias Eu vi várias placas ali Esses 25 dias É pra Exatamente pra Deixar ele forte, mano Ou ele tá fazendo Alguma coisa Eu não tô Não, a gente Isso vai matar muita gente Não, vamos tomar Vamos tomar Vamos tomar atitude antes Vai tomar nos 25 dias Tá louco? Porra, 25 dias, mano Risco de morte É, ele não conseguiu muito não, né? Cuidado aí, soco Não, tá tranquilo, mano O lance é até Mano, eu não tô com medo dele, não Não tô com medo dele, não Eu tô com O problema É porque Eu tô sentindo que tá Todo mundo meio Preocupado, tá ligado? Eu acho que eu tô com medo Mais da Bia, mano O prefeito entrou na minha mente também, mano Atrás de você aí, ó Quebra essa porra toda aí Vai, mano Quebra essa porra aí, vai Ah, foi mal Explode essa porra aí Ah, pô Viu, mano Mas, mano Papo reto, menininho Tipo, a Bia é foda Porque a gente não tem escolha, tá ligado? A gente não tem nenhuma coisa Que, tipo, tá a nosso favor Além da Bia, tá ligado? Mas Não dá pra confiar também Ela sequestrou Nessa amiga, porra O prefeito Jogou aquela indireta De, tipo assim A Bia é uma ameaça Pros nossos filhos Maior, tá ligado? Mas como que ele sabe disso? Ele falou que não sabia de nada E do nada ele sabe Por isso que eu tô falando Papo reto Ele é um filho da puta Entendeu? Ele é um Não, papo reto Ele é muito, mano Ele é um arrombado Ou ele é um araldo? É Ele é um arrombaraldo, né? Ele é um arrombaraldo Eu tô te falando, velho Ele fica se pagando Ele é de coitado Eu vou ficar muito triste Realmente Porque ele tem que ser muito burro, mano Se ele estiver falando a verdade Ele poderia ter mostrado isso pra gente De diversas maneiras, porra Mano, desde quando a gente chegou Ele já podia ter falado Pra gente não mexer com lanquia Se não fosse isso Nós não teríamos mexido, porra Nós meteu a mão nos lanquia Porque nós não sabíamos que boia era Tá ligado? Sei, mano Fica com esse papo de Bia Haukes Bia Haukes pra lá Bia Haukes pra cá É, papo reto E esse Moa também Não tem a minha ideia Que essa Moa Não sei, deve ser um Mano, e aquela cara Tá ligado? Eu quero saber o seguinte O que é aquela cabeça gigante Que fica seguindo nós? Lembra do castelo lá? Aquela bola gigante Ah, o balalaica Fala balalaica Mano, eu não sei Que porra é essa não Ficou me desafiando No dia que a gente foi Você foi no castelo? Foi, né? Fui, fui, fui A gente plantou lá os bagulhos Então Ficou lá desafiando os caralho, mano Também não entendi nada não, velho Sabe o que? Eu cheguei a imaginar Que aquilo ali é alguma coisa também Do Araldo, tá ligado? Pois é, eu também achei, velho Também achei E tem aquele outro lá também O girassol lá também Que eu não sei o que que é Aquilo ali é Está bogosa É, aquilo ali eu não sei o que que é Mano, deixa eu botar Isso aqui é muito bom, mano Dropa uma gosminha Que dá iluminação, pô O vagalume? É, ele dropa Tem uma gosminha Que é tipo uma lâmpada Sem ser uma lâmpada Como é que eu vou te explicar? Você coloca ela Ela fica brilhando Mas não tem nada Como se estivesse A acender um lugar sem É esquisito Mas enfim Não, dá hora, dá hora E você viu esse O Visconde Do sítio do Capão Amarelo aí? Ué, eu vi no dia lá do castelo Depois daquilo Depois daquilo Não, não Acho que não Nada? Graças a Deus, mano O moleque ele parece Uma entidade Mas ele aparece Uma vibe Meio É, então Exatamente Meio terrorista Ele aparece pra causar, né Sei lá E depois some Mano, e tu tá sabendo Da nova aí na cidade, mano? Com as fotos que eu vi ali, velho? Tava sabendo Que o Guiachou É É, eu tirei a foto, menino Eu vi Eu vi Foi lindo, menino Então, mano Cara, e a show Mano, mas foi o filho do Gu Que entregou, hein O Milo lá Ele falou assim Pai, para de disfarçar Não sei o que lá Ele o que, filho? Que você gosta da show Que daí ele desmaiou Aí a gente já começou, né Caralho, pede ali na moda E ela do lado, né? Foi muito foda Aí o A-O começou a fazer um coração Aí foi Tão casado Tá pintando o clima ali mesmo, né, mano? Tu já viu a casa do Kleber também, mano? Como assim? Casa do Kleber, pô Não, acho que já viu Mas como assim? Tipo, tem alguma coisa lá? Não, não É a casa que fica perto da galeria Não, eu não tinha visto, não, pô Casa do Kleber? Ué É, pô Tem a do Jorge A do Kleber eu não tinha Levantaram lá Não tinha? Não, pô Eu não tinha visto, não Tá zoando? Juro pra tu Juro pra tu Não tinha Não tem um Ender Pearl lá E essa cadeia aqui, galera? Você tinha visto essa casa? Tinha sim, menininho Eu não tinha Não vi, juro por Deus Mano, juro Desde o primeiro dia com isso aqui Mano, você acha que ontem Levaram as roupas dele todinha aqui, pô Tinha roupa, tinha tudo Ninguém pegou Como é que ninguém pegou? Chega aqui em cima Olha aí os baú aí Olha as fotos aí, ó Dele batendo foto É, eu lembro Então, eu já vi Eu já vi Tem várias fotos nossas Porque ele batia foto nossa lá No começo Então, mas tava com um monte de roupa Aqui dentro da casa Levaram tudo Só ontem Você acha que iam deixar a roupa Esse tempo todo aqui, pô? Mano, não sei Às vezes deixaram Porque quem leva a roupa é o antes Ah, vai dar mole Mas eu lembro que tinha até aqui, ó Eu lembro que tinha um livro aqui, ó Tipo, que tava escrito em algum lugar Que um desses aqui Era um livro que ele escreveu Isso era na do Jorge, pô Não, menininho Não é possível Pô, na do Jorge, não Era na outra que pegou fogo No dia que ela chegou Mano, só se a casa do Jorge Foi igual a esse design aqui Porque eu lembro dessa porra aqui Ah, então Então eu devo estar muito louco Meio molonático, velho Eu não tinha visto, pô Mano, não sei, menininho E tu viu o do Davi Do Davi a catedral? Eu vi, eu vi Eu que levei a galera lá Porra, mano Eu tenho as coisas que tá Tô ficando maluco Uma catedral do nada, pô Papo Leco E quem que é esse Davi aí? Caralho, eu nunca vi ele, menininho Galeria, não, a catedral Museu, trabalho aqui É, tem catedral que tá toda destruída Eu já não aguento mais nada As informações não chegam, menininho Aí como que a gente confia no prefeito? É isso que me deixa louco Não dá, não dá pra confiar, mano Esse aqui é o bagulho dele aqui Prefeito não fala nada pra gente Não diz nada com nada Pinturas de cavernas, né Que foi beleza Eu fui lá hoje mais cedo Lá na catedral Na catedral Pra ver se eu achava alguma coisa Também procurei Não tem nada É, então Mas é bom lá pra pegar areia É, lá do lado tem um desertão Vixe, detona, filho Coloca o ímã na mochila e tchau Bom demais, bom demais, mano Bom demais Que que é isso? Mano, cadê a... Cadê o pessoal, velho? Eu não sei, mano Será que eles estão no distrito? Eu não sei, eu não sei Eu vou mandar lá no grupo do Valigama Vamos ver se alguém vai me responder Manda lá, porque a gente só foi ver um negócio Os caras sumiram, pô É, eu vou falar Ô, Ralele Obrigado pelo sub Zebi, obrigado Rodrigo, obrigado pelo sub Vocês não entendem o recado Brincadeira, velho Como é que pode, mano? A gente... Outra coisa, mano Não vejo quase mais ninguém aqui por Valigama, tá ligado? Depois do que aconteceu com o Araldo, mano Exatamente Eu não vejo Bira Eu não vejo... Mano, seu Gomes, tadinho Seu Gomes apareceu e sumiu, velho Nunca mais, velho Cadê o banqueiro, mano? O banqueiro, velho O banqueiro apareceu esses dias Esse desgramado E o que que ele... Ele falou o que? Ele falou alguma coisa? Não, ele tava socializando Como se fosse, né Como se não tivesse acontecido nada Como se a gente não tivesse visto A cara dele lá na parede Ele é um ridículo, mano E eu tava falando pra ele, mano Mas aí ele sumiu Ah, ele tava me vaquerando, inclusive, né Foi foda Ah, ele tá te vaquerando Ele falou pra eu dar um tapa nele É, ele falou pra eu dar um tapa nele Eu falei que ele ia gostar Daí ele falou Então dá E aí eu saí Que isso, sério? Tava nesse papo assim? Tava, tava Ele é bem safado Bem safadão Porra, velho Que que é isso? Pô, então Não tem uma passagem embaixo do banco que você falou? Tem, aqui, ó Como que faz? Eu quebrei, na real, né Eu tava andando pelo esgoto Aí eu cheguei na parte do cofre e desci Aqui é um cofre desativado Ah, é aqui, ó Mas ninguém guarda dinheiro aí Eu entrei em todos os cofres Não tem porra nenhuma, velho Tá ligado? Doideira, fi Quebrei exatamente Eu tava lá embaixo Eu quebrei de baixo pra cima E eu vi que tava no banco Caraca, que doido, menininho Você não tinha vindo aqui, não? É, então Não Exatamente isso aí Que foda Aí não tem porra nenhuma, né Tá abandonado? Não tem nada, nada Ou às vezes tem, né Só que a gente não sabe Não, eu quebrei Mano, você não tá entendendo Aqui dá até pra, tá ligado? Quebrei e foi Ah, ah Nossa, mas não tem Não tem nada É, eu olhei por trás Quebrei Apertei todos os botões Fiquei aqui uns 30 minutos Você veio por ali? Ah, não Vim por aqui Vim por aqui, ó Vim por aqui Vim por aqui Vim por aqui Vim por aqui